Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador E hoje eu estou muito triste em gravar esse vídeo aqui Porque ontem o Fantástico denunciou mais uma vez A violência que nós professores sofremos diariamente nas escolas Eu estou me segurando aqui para tentar falar com vocês Porque além de ser algo que me deixa muito irritado É algo que me causa de certo modo comoção Porque não é possível que nós sejamos tão atacados Dentro de um ambiente escolar como tem acontecido ultimamente nesse país E a gente vai falar sobre isso agora Bom galera, antes de começar esse vídeo Eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo Porque se deixar lá para o final, você esquece Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Porque aqui a gente tem vídeo todos os dias E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo Aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se E as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal Pois bem meu povo, eu já vim aqui várias vezes fazer vídeo Falando sobre agressão contra professores nas escolas Falando que nós não temos estrutura às vezes para atender o aluno Mas mesmo assim a gente tem se virado E ontem o Fantástico mais uma vez mostrou cenas de agressão contra o professor Vejam as imagens aí Essas cenas aconteceram na última quinta-feira Pois é meu povo, vocês viram tudo isso aí né Eu vou ler agora a reportagem E vocês vão ficar mais abismados ainda Com o que está acontecendo Porque o governo federal Nem o ministro da educação O Abraham Waltraub E nem o presidente da república Jair Messias Bolsonaro Se pronunciaram sobre esse ocorrido Quando tem manifestação que ele diz que a gente está manipulando o aluno Que a gente está obrigando o aluno para a manifestação Ele vem a público e se manifesta Mas quando é uma situação dessa Onde o professor é agredido, é ofendido E a segurança dentro da sala de aula é colocada em jogo Ele simplesmente se omite Eu vou ler aqui a reportagem E mais à frente eu vou mostrar para vocês Que até o horário que eu estou gravando esse vídeo Que é por volta das 15 horas do dia 13 de junho O presidente Jair Messias Bolsonaro E o ministro Abraham Waltraub Não se pronunciaram sobre absolutamente nada Que ocorreu envolvendo esse caso dos jovens Que agrediram a professora Depedaram o patrimônio público E quando a gente vai falar sobre qualquer coisa para esses jovens Eles recebem respaldo do presidente da república Porque o presidente da república e o seu ministro Botam na cabeça que nós estamos na escola Doutrinando o aluno E aí a gente vê o que está acontecendo agora Vamos ler a reportagem para vocês ficarem abismados Como eu fiquei também Está escrito aqui o seguinte Em escola de São Paulo Alunos gravam vídeo em que arremessam livros contra a professora Quando eu já mostrei o vídeo vocês já viram Está escrito o seguinte Escola Estadual de Carapicuíba, na Grande São Paulo Tem grupo de estudantes agressivos Que depedram o mobiliário E ameaçam professores e funcionários No vídeo que circula pela internet Dentro da sala de aula Alunos fazem uma baderna Destruindo as carteiras E atirando livros contra a professora Ela teve que pedir ajuda A outra professora Que confirmou a rotina de violência Na sala de aula A escola estadual de Carapicuíba, na Grande São Paulo Tem 2 mil alunos Entre 11 e 17 anos Entre eles, pelo menos 20 Que são extremamente agressivos E ameaçam professores e funcionários Eles querem todo dia mostrar Que a escola não pode fazer nada contra eles Diz a professora que ajudou a colega Para o Sindicato de Professores de São Paulo Uma das razões do problema É que faltam mais profissionais nas escolas Já o secretário de Educação Diz que no curto prazo É preciso o envolvimento da família Bom, eu tenho algumas observações Para fazer aqui Sobre, primeiro, a questão Da falta de profissionais Eu concordo Faltam profissionais Para poder dar a estrutura Para que a escola funcione corretamente Eu já trabalhei em algumas escolas do município Por exemplo, no meu período de estágio Quando eu ainda estudava História Na Universidade Tiradentes Aqui em Sergipe E eu ia para as escolas estagiar Tanto a escola estadual Que eu estagiei Quanto a escola municipal Não tinha segurança Não tinha guarda na porta Às vezes um rapaz Que saia lá da secretaria Vinha para a porta da escola Para poder receber os alunos Mas não se tinha segurança Eu cheguei a ser ameaçado de morte Inclusive Cinco vezes nas escolas Por conta de motivos manais Dentre os motivos Por exemplo O aluno que faltava demais E os pais Às vezes não queriam que eu colocasse a falta Porque senão ia perder o Bolsa Família Ou então, por exemplo Alunos que não iam para a escola Tiravam zero E queriam que eu desse a nota Mesmo ele não indo para a escola Minha moto já foi riscada Pneu furado Eu já fui trabalhar uma época Com o carro do meu pai Quando eu saí também O carro do meu pai riscado E sabe o que acontece No final das contas? Nada Que a gente não tem onde reclamar O conselho tutelar Tem muitas demandas para resolver Às vezes não consegue Nem chegar a tempo dessa demanda Que às vezes o aluno já saiu da escola Ou foi embora da cidade Então falta sim também estrutura humana A gente precisa de mais profissionais Dentro da educação Para poder melhorar cada dia mais a educação E outro fator muito importante É a participação da família na escola A gente está na escola Para poder passar conhecimento E nas idades iniciais também Ajudar a família No processo da educação Mas o processo claro e básico de educação Pertence ao pai, a mãe e a família A escola não pode substituir O lugar do pai e da mãe Isso é impossível O que a escola pode fazer Como a gente já faz É acolher os filhos desses pais Como se fossem pessoas próximas da gente também Tentar ajudar no máximo possível Mas a parte de educação Respeitar o próximo A escola sozinha não consegue construir Porque os valores são construídos Através da família e da escola Não tem como só uma via Conseguir resolver isso Mas sabe qual que é o problema? O problema é que hoje Por conta da vida muito corrida Da necessidade de bens e de consumo Existem pais que trabalham demais Às vezes chega em casa O filho está dormindo Existem pais, por exemplo Que viajam para trabalhar fora Quando volta para casa Quer aproveitar o filho Não quer reclamar com o filho Não quer chamar a atenção do filho O que acaba acontecendo? O filho fica mimado Faz tudo aquilo que ele acha que é certo E o pai simplesmente não faz absolutamente nada Por que, Carlito? Não, porque eu passo muito tempo fora Então quando eu vejo meu filho Eu não vou ficar brigando com meu filho E isso é uma falha Uma falha tão grave Que se não for corrigida Esses mesmos alunos aí Que são mimados pelos pais Podem vir a serem delinquentes no futuro Só para vocês terem noção Às vezes a falta de atenção em casa Dos pais com os filhos São tão grandes Que eu já identifiquei mais de uma vez Aluno que estava tentando cometer suicídio Aluna que estava sofrendo assédio de adulto Não na família Mas, por exemplo Nesses aplicativos de relacionamento Marcando encontro com adultos Eu descobri Participei da direção da escola A escola passou a família E os pais Por conta da correria Eu não estou dizendo que é todos Não são todos os pais, não Para depois eu vir Ah, caramba, está botando a culpa nos pais Não estou dizendo que a culpa é meramente dos pais Mas a culpa No sentido da educação E do respeito É da família A escola não pode Moldar uma criança Que se ela também não receber Apoio em casa da família Do pai e da mãe Aí você achou tudo isso muito grave Não foi? Você acha que o ministro da educação Falou alguma coisa sobre isso? Não E se você não acredita em mim Olha aí na tela as imagens Esse que você está vendo aí É o Twitter oficial do Abraham Waltraub O ministro da educação do Brasil E como vocês podem ver aí também Eu mostrei a data Dia 3 de junho E o horário Por volta de 3 horas Por volta das 15 horas Que foi a hora que eu estava gravando esse vídeo Achou pouco tudo isso aí também Calma que também tem o Twitter aí Do presidente Jair Messias Bolsonaro Que também não postou Absolutamente nada Sobre o que aconteceu O ministro Abraham Waltraub Chegou a postar um vídeo Inclusive por conta das manifestações Do dia 30 Dizendo que nós, professores Estávamos aliciando Obrigando os alunos A irem para manifestações Coisas que não são verdadeiras A gente não obriga ninguém A absolutamente nada Eu já falei aqui claramente Que se nós tivéssemos feito Algo para doutrinar o aluno Na sala de aula É óbvio que o Bolsonaro Não teria ganhado Porque não precisa ser Muito inteligente Para entender que o Bolsonaro Não é o melhor político desse país E tampouco um cara capacitado Para ser presidente da república E ele acabou ganhando Então Nem o presidente da república E nem o ministro da educação Vieram a público Mostrar a insatisfação Mostrar a indignação Com essa situação Que o professor passa Na sala de aula Mas se fosse um vídeo De um professor Dona opinião Sobre o ministro da educação Sobre o Olavo de Carvalho Como o Bolsonaro já fez Ou sobre O próprio presidente Jiménez Bolsonaro O mesmo iria compartilhar E dizer que é isso Que acontece Dentro das escolas brasileiras Que é contra isso Que o governo dele trabalha Para poder impedir Essa doutrinação Sendo que não é isso Que acontece Dentro das salas de aula Nós estamos lá cuidando Dos filhos de vocês Eu não vou mais mostrar Para vocês prints aqui De que o Brasil É o país mais violento Para os professores do mundo Eu também não vou mostrar Mais prints Que o Brasil É um país que investe Muito pouco na educação Diferente do que o Bolsonaro fala Porque eu acho que já chegou Já deu Eu não preciso mais estar provando Como professor Que o meu papel Dentro da sala de aula É cuidar do seu filho Eu não preciso mais provar isso Eu não preciso estar observando Que o seu filho Tenta se matar Porque você não presta atenção nisso Eu não tenho como ficar ali Sendo o pai do seu filho Eu estou ali Para ser professor Agora você que está assistindo esse vídeo Que é pai Que é mãe Escuta o seu filho Um dia Pelo menos na semana Senta uma hora Do seu tempo importante lá Para ouvir o seu filho Vai ser pai e mãe Uma hora por dia Da sua vida Se você viaja Se você trabalha Liga Porque minha mãe mora longe de mim Mas eu falo com minha mãe todo dia E sabe por que isso? Educação Formação familiar Então já chega Já deu Eu preciso mais estar provando aqui Que eu como professor Além de ser bom profissional Cuido às vezes do seu filho Da sua filha Mais do que você Porque eu sei que a sua vida é corrida Então para de julgar a gente Vem apoiar a gente Pelo amor de Deus Eu queria pedir a vocês Por gentileza Que compartilhasse essa hashtag aqui Professor merece respeito Não é possível Não é possível O Henry Bugalho Quando fez aquele vídeo lá Falou sobre a visita da Chieta E o Paulo Freire Ele chorou Porque ele sente o que a gente sente Na sala de aula Ele sente o que a gente sente Na sala de aula Não dá mais Chega Acorda pai Seu filho está morrendo Está sendo marginalizado E você não faz nada Pelo amor de Deus Já deu